A batalha de Pablo Marçal continua, não somente com a Rede Globo, mas também com a União. Estaria ele cavando a própria cova? Meus amados irmãos, mais um vídeo. Se você está chegando aqui agora, inscreva-se, ativando o sininho das notificações e também não esqueça de deixar o joinha para esse vídeo. Meu nome é Felipe Cans e esse é mais um Papo de Crente. Pablo Marçal, conhecido por suas ações diretas em crises e suas fortes críticas à grande mídia, especialmente em relação a coberturas de suas atividades e ao tratamento de informações pelo governo. Pablo Marçal, recentemente se viu no centro de uma grande controvérsia, acusado por grandes veículos de comunicação de espalhar notícias falsas, as tão famosas fake news. No entanto, Marçal contesta essas acusações, alegando ser alvo de uma narrativa distorcida que busca desacreditar de seus esforços humanitários. Durante uma entrevista, Marçal enfrenta diretamente as acusações de disseminar fake news, especialmente relacionadas às suas críticas às ações do governo durante desastres no Rio Grande do Sul. Ele defende sua posição com exemplos específicos de suas transmissões ao vivo, onde demonstra a ajuda que está fornecendo. Bora ver comigo esta entrevista. O PSU, lá do Bessis, entrou com uma ação contra o influenciador digital Pablo Marçal, pedindo para que ele se retrate nas redes sociais sobre críticas, sobre ações relacionadas ao governo federal lá no Rio Grande do Sul. E para falar sobre isso, para que a gente possa debater esse assunto, eu estou com ele, o Pablo Marçal, ao vivo aqui no Meio Dia em Brasília. Meu caro, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Meio Dia em Brasília. Obrigado, boa tarde a todos. Pablo, primeiro, você quer que eu te chame de Pablo, de influenciador, de empresário? Pode chamar de Marçal. Tá certo. Meu caro Marçal, o seguinte, a grande pergunta que eu te faço é a seguinte. Nos últimos dias, você tem sido bombardeado com acusações de que você é propagador de fake news, que você tem divulgado fake news. Como você responde essa crítica? Primeiro, eu não estou sendo bombardeado. Estou vendo alguém fragilizado, pedindo socorro e mirando ataque em alguém para ver se a narrativa cola. Não estou sofrendo bombardeio. Estou fazendo live todos os dias no meu canal do YouTube, no meu Instagram. Estava aparecendo 100 mil pessoas nas lives. Não vi nenhum bombardeio, zero. Agora eu estou vendo alguém que está preocupado, usando o dinheiro do Estado, da Advocacia Geral da União, para fazer isso aqui. Vou pegar aqui, já vou mostrando. É tão frágil o que eles estão fazendo que não precisa de fazer nada. É só pegar as próprias postagens deles, os próprios problemas deles. Governo Federal aqui. Combate à desinformação. A AGU pede para o Papo Marçal ser obrigado a publicar a resposta sobre a atuação das Forças Armadas do Rio Grande do Sul. Recebi isso aqui, ainda não fui notificado. Eles usam o aparelho do Estado para amedrontar os outros. Eu em nenhum momento estava caçando confusão com ninguém. Então eu já mandei 34 carreta lá para o Rio Grande do Sul. Coloquei meus aviões à disposição. Inclusive agora estavam fazendo uma entrega de água em lugar que ninguém desceu até agora. Em Eldorado do Sul, naquele ponto ali. Nós que nos encarregamos de descer água, que as pessoas estão desesperadas. Então assim, eu não estou aqui para bater palma para ninguém nem para criticar ninguém. Agora, se quer provar que estão fazendo alguma coisa, põe o pé dentro da água. Eu fiquei uma madrugada inteira dentro da água ali em Canoas, com uma facção criminosa lá dentro. Deram tiro em socorristas lá. Ninguém também noticia isso. Eu tenho aqui vídeo, inclusive foi um vídeo aqui do meu Instagram. Se vocês quiserem acompanhar, é Pablo Marca 1. Um vídeo aqui que tem 41 milhões. Deixa eu ver se está só com isso ainda. 41, esse vídeo aqui. Olha aqui para vocês verem. O vídeo tem 51 milhões de visualização. Exige a retratação de 283 mil. 1 milhão de compartilhamentos e 51 milhões de visualizações. Trata-se desse vídeo aqui, ó. Esse vídeo onde a Rede Globo mente. Quando eu falava... Quando eu falei que eu lhes eu tenho bombardeio, eu falei justamente sobre fazer essa referência aí dos colegas da outra emissora de televisão. Na verdade, isso não é um bombardeio. Isso é um peido. Desculpa usar essa palavra. Isso é um peido. É verdade. Ninguém acredita nessa televisão. Não tem um problema com essa televisão também, porque eu não assisto televisão desde 2015, 2016, mais ou menos, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Isso é para mudar o foco do que o povo está vendo lá na rua. As forças de segurança estão presentes. Está tudo certo. Põe o pé na água. Eu sou cidadão e estou pedindo. Tira os civis que estão lá salvando os civis. Tira a burocracia. O próprio correspondente da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, falou com a boca dele que ele multou e que vai tirar multa. O que é que eu estou fazendo de fake news? O próprio presidente da República falou que os helicópteros estavam em manutenção. O que é que eu tenho com isso? Agora eu vou ser obrigado a colocar no meu Instagram, abençoar, né? Porque tem mais audiência no meu Instagram do que em vários canais de televisão, para abençoar as Forças Armadas. Forças Armadas, sejam bem-vindas. Eles estão alegando que estão lá desde o primeiro dia. Infelizmente, eu não vi vocês lá. Eu não posso mentir, nem que seja de forma obrigada a falar que eu vi vocês lá. Eu não vi, o povo também não viu. Se foi deslocado para lá, beleza. Faz um favor, põe o coturno. Põe o coturno para mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui e já ir mostrando, porque essa geração de doentes mentais em relação a fake news, parem de cair nisso, parem de ficar reproduzindo esse nome. Se você é da nova língua, vai ler George Royal, 1984. Se os caras querem controlar a nossa fala, parem de ser imbecilizados por esse tipo de comportamento comunista. A gente precisa de ter um país coeso, onde a gente não tem idolatria nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, nem com ninguém. O tempo que levantar é o povo. Estou de saco cheio desse povo. Enquanto isso, só vai aumentar na minha ilha e ajudar ainda mais. Não só as minhas aeronaves. Paralisei todas as minhas empresas. Todo mundo dedicado nisso. Estamos abrindo agora, até sábado. Amanhã, inclusive, estou aí no Rio Grande do Sul. Nós vamos abrir mais 10 pontos de logística. Nós temos um ponto de logística onde já recebeu 34 carretas e não para de chegar. Nós vamos ajudar esse povo. Se o governo ajuda, beleza. Se não ajuda, não tem problema também. Não adianta. Não vou fazer propaganda para ninguém aqui. Se eu for obrigado mesmo, a Advocacia-Geral da União mandou aqui esse comunicado. Falei aqui para vocês verem. Inclusive, o comunicado foi publicado na SECOM. É engraçado que eles publicam lá gastando a máquina pública. Por que isso? Isso é para ter uma narrativa para o povo, cara. A gente não é bobo mais, não. A gente era controlado por vocês na década de 90. Agora ninguém cai nesse tipo de conversa. Inclusive, você está falando do vídeo. Matheus, coloca para a gente ler esse vídeo do Jorginho Melo, que inclusive a gente exibiu ontem aqui na entrega no programa, para a gente poder substanciar aquilo que o Massal tem falado para a gente. Estou aqui na companhia do Samuel. Ele é da Defesa Civil de Santa Catarina. E está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E infelizmente, infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da PESAGEM, que é federal. apresentou as mercadorias, foi multado duas vezes, por excesso de mercadoria, depois por evasão, porque ele foi embora. Ele tinha que cumprir a missão. Ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então, eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar urgentemente os procedimentos. Não é fake news. Isso é um absurdo que está ocorrendo. Acho que quem está nesses postos, para ver como aconteceu, queriam cobrar pedágio. Aí eles não pagaram, levaram multa por evasão. Por favor, né? Acho que nós temos que mudar esse estado de coisa. Eu quero fazer um apelo ao presidente da NTT que tome providência. Eu estou falando como governador de Santa Catarina. As mercadorias dos catarinenses, as ajudas que nós estamos fazendo, que não são poucas. Polícia, todas as nossas forças de segurança, nós somos o primeiro estado a ir para o Rio Grande do Sul ajudar. Com muito prazer, porque são nossos irmãos. Agora, esse tipo de impedimento é vergonhoso. Deixa eu só te pedir uma outra gentileza, Marçal. Porque, ao mesmo tempo que o Jorge Mello falou sobre isso, a NTT rebateu, dizendo que, olha, não foi bem assim, mas admitiu que anulou as multas. Matheus, pode colocar que é gentileza. Se anulou as multas. Gostaria de esclarecer para toda a população que a vinha adotando ações de flexibilização para o fluxo de veículos de carga que transportavam donativos para o Rio Grande do Sul. Durante o período das chuvas críticas, especificamente a partir de sábado, dia 4 de maio, passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá, Santa Catarina, 7.928 veículos de carga que seguiram viagem. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. Os foram seis que seguiram suas viagens sem reteção na balança, ao constatarmos que eram doações. Hoje, publicamos uma portaria, oficializando as medidas regulatórias e fiscalizatórias em apoio à população do Rio Grande do Sul. É importante deixar claro que a NTT está, desde o início, empenhada no apoio e nos esforços de ajuda humanitária e operacional no Rio Grande do Sul. Já temos uma equipe em loco e hoje uma nova equipe está indo ao Rio Grande do Sul para reforçar a nossa atuação. Lembro ainda que temos uma campanha de arrecadação de donativos aqui na NTT. E a premissa do nosso trabalho é facilitar o transporte dessas doações e trabalhar para o restabelecimento dos fluxos logísticos na região. A agência se solidariza com todas as famílias atingidas e não poupará esforços para que toda a região do Rio Grande do Sul retorne à sua normalidade. Olha que interessante. Parabéns à NTT que não vai mais barrar e falou com a própria boca que teve esse problema. Eu tenho vídeo, inclusive está no meu Instagram, Papo Marcal 1, de ter que esvaziar o caminhão por causa de excesso de peso. Nota fiscal, quem foi parado? O governador do estado de Santa Catarina e os meus caminhões. Dois foram parados. A repórter do SBT entrevistando aqui também. Agora a Globo é a grande e poderosa que define o que é verdade ou mentira. Inclusive tem uma reportagem da Globo falando que o governador incite em fazer fake news. Cara, quem vai prender esses repórteres da Globo? Quem vai entrar com essa ação? O ministro Paulo Pimenta falou que vai prender quem está fazendo isso. Você vai prender? Você falou que vai prender? Você vai responder por abuso de autoridade, rapaz. Como que o ministro de governo manda prender os outros? O Brasil não virou a casa da mãe Joana, não. O problema é nosso. Eu estou aqui meia hora com vocês discutindo um rolê e aqui, ó, estou aqui com um grupo de ajuda humanitária. E nós estamos aqui em resposta a quem? Se não fosse pelo povo que está assistindo, e respeitei pelo antagonista, pelo bom jornalista que vocês fazem, eu já tinha levantado e vazado aqui. Por quê? Porque se aqui não vai levar uma água, não vai levar nada. Vai ficar caindo na narrativa desses caras que são incompetentes, aí que estão querendo fazer gracinha, entendeu? Então, assim, meu compromisso com o povo gaúcho. Obrigado pelo espaço aí. Meu compromisso com o povo gaúcho. Estou aí até terminar a reconstrução. Ponto. Iludido por comunistas. Os casos foram isolados, sim, e foi nos primeiros que a gente começou a mandar. Primeiro, se a gente não coloca a boca no trombone, ia estar parando os caminhões todos. Eu já mandei 34 para lá. Vai descer centenas de caminhões. Está vindo de todos os lugares. Então, assim, obrigado pelo espaço. Vamos todo mundo para a mão na massa. Você que está aí enchendo o saco, que tem aí nos comentários e gente que vai assistir nesse vídeo, vá cuidar da sua vida e cuidar dos gaúchos, que agora é hora da gente abençoar eles. Para de encher o saco. Vamos para cima e estamos juntos aí, Brasil. Até depois do fim. De forma bastante emocional, Marçal descreve seu envolvimento pessoal na ajuda às vítimas de enchente ali no sul do país, utilizando seus próprios recursos, como aviões e caminhões, para entregar suplementos essenciais. Ele critica a ineficácia das respostas oficiais e a falta de cobertura midiática adequada. Marçal expressou também a sua frustração com o que ele vê como a manipulação pelos meios de comunicação e os indevido do poder governamental para controlar a narrativa. Realmente, amados, o que ele fez ali no sul do país é digno de reconhecimento. Porém, a mídia e o governo estão batendo contra ele, porque não tiveram a capacidade de fazer aquilo que ele fez. E eu quero te fazer uma pergunta a todos vocês. Qual é a tua opinião referente a este caso? Você acredita que Pablo Marçal realmente está ajudando de um bom coração ou ele está usando da tragédia para se propagar? Comente aqui embaixo deste vídeo. Nós vivemos em uma época onde a informação não é apenas poder, mas um campo de batalha. A entrevista com Pablo Marçal escancara a luta constante entre narrativas controladas e verdades ocultas. Ele nos desafia não apenas a questionar a integridade da mídia, mas também a refletir sobre o nosso papel como consumidores de informação. Seremos apenas equadores de falsidades convenientes ou guardiões e vigilantes da verdade? A decisão de buscar a realidade além das manchetes não é apenas uma escolha, mas um imperativo cívico. No fim, o que está em jogo não é apenas a autenticidade da informação, mas a essência da nossa liberdade. Aceitaremos passivamente o que nos é servido ou teremos a audácia de desafiar o status e formar nossas próprias opiniões? Qual será o nosso legado? Vamos esperar ser conduzidos ou liderar o caminho na busca pela verdade? É uma pergunta que eu faço a todos vocês. Você vai continuar acreditando nessa mídia manipuladora ou vai acreditar naquilo que você realmente está ouvindo aqui pela internet, vendo aqui pela internet a realidade dos fatos? Eu publiquei recentemente um vídeo, eu fui até Canoas e realmente o que Pablo Marçal falou é verdade. Eu vi com meus próprios olhos. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, deixe a tua opinião aqui nos comentários. Eu espero que você também deixe o joinha e compartilhe este vídeo. Pablo Marçal, ele está realmente cavando a própria cova? Comente aqui embaixo. Fiquem com Deus, ative o sininho das notificações e inscreva-se aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.